Música Pela primeira vez na história do Brasil, um tribunal de justiça se une à sociedade civil e agentes organizados para propor um código de execuções penais. É um passo a mais na preservação dos direitos, né? Preservação dos direitos, porque sempre que você tem regras claras, você tem como cobrar a preservação dos direitos e cobrar o cumprimento dos deveres. Sem regra, você não tem como preservar direito nem cobrar deveres. E pela primeira vez também, os três poderes reunidos para regulamentar o sistema penitenciário. O importante é ressaltar a conjunção dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. A preocupação com as causas que dizem respeito àquilo que é direito da criatura, da pessoa. Este projeto tem esse escopo. Ele teve a visão social que é digna de elogio. O plenário da Assembleia Legislativa do Estado foi palco para a entrega de um anteprojeto de lei de execuções penais que será examinado e votado pelos deputados e sancionado pelo governo Capixaba. A matéria propõe a regulamentação de alguns procedimentos. A regulamentação da chamada revista vexatória. O segundo aspecto estará sendo finalmente regulamentada a movimentação de presos dentro do sistema de execuções penais. O terceiro ponto que eu gostaria de anotar e registrar de uma forma veemente estará sendo estabelecido um guia prático para que todo o Estado possa saber o que fazer nos casos de tortura, nos casos de abuso dos direitos humanos. No ato de sua posse como presidente do Poder Judiciário Capixaba, o desembargador Pedro Valsfeu Rosa assinou uma série de protocolos de intenção. Ações conjuntas para garantir os direitos da população. E execução penal foi um dos grupos de trabalho formado para discutir e normatizar os procedimentos. Nove meses depois, os resultados são apresentados para todo o Espírito Santo. A transparência do Poder Judiciário é uma bandeira que eu tenho procurado levantar desde o primeiro dia da minha administração. Eu não considero a missão cumprida, mas eu hoje comemoro uma pequena vitória. Eu acho que a entrega desse projeto de lei nas condições em que acontece é sim uma vitória da transparência, é uma vitória do espírito desarmado, é uma vitória da cooperação que tem que existir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.